Nós vamos falar sobre o trágico acidente que aconteceu ontem, das cinco pessoas, três adultos e duas crianças da mesma família que morreram nesse grave acidente registrado na BR-040, próximo à cidade de Félixlândia. Todos moravam no bairro alto da colina aqui em Paracatu. Os corpos estão sendo velados. O acidente aconteceu devido a uma ultrapassagem perigosa do carro que bateu de frente a um ônibus que seguia em sentido contrário. No acidente morreram o pai, Michael Vitor, a mãe, Bruna e as filhas, Maria Cecília e Maria Clara, além do avô paterno das crianças, o Laeste. Segundo informações, o motorista do ônibus desmaiou ao ver a cena, entrando em estado de choque e foi levado ao pronto-socorro do hospital daquela cidade, Félixlândia. A Luciana Rodrigues tem informações direto da funerária São Pedro, onde estão sendo velados os corpos desta família paracatuense. É uma situação que realmente abalou a cidade inteira. Nós estamos aqui no velório, presenciamos aqui uma quantidade muito grande de pessoas e conversamos com os familiares das vítimas do acidente, presenciamos os cinco caixões e o motivo, segundo informações dos familiares, é que essa viagem seria para o tratamento de uma das crianças que faleceu, que sofria de epilepsia, mas infelizmente acabou nessa tragédia. Os corpos serão todos enterrados no cemitério da paz a partir das 15 horas da tarde. Toda a nossa equipe se solidariza a toda essa família e deixamos aqui nosso abraço, nosso consolo para essa família.